Uma frase que me motiva, que eu gosto muito, ele fala assim, que a força, ela não provém da força física. Ela provém de uma vontade indomável de querer fazer e de continuar. Na graduação ainda sempre falta alguma coisa, né? Você precisa estender o seu conhecimento. Acho que a gente nunca sabe tudo, né? Eu já trabalhava, então pra começar a pós-graduação não foi muito difícil. Como eu fiz a graduação na FIB, eu gostei muito e aqui eu quis continuar. Eu aprendi bastante coisas, coisas que eu jamais imaginaria que eu ia aprender, coisas que eu nem sabia como é o ser humano. O ser humano é algo incrível. Pós-FIB, a hora é agora.